Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, boa sexta-feira E começar essa sexta com um vídeo que não tem muita análise Não tem muita opinião do lado do futebol, do jogo nas quatro linhas Mas tem uma conversa tete a tete aqui com o torcedor atleticano Com o torcedor que eu me proponho a conversar diariamente Eu acho que se o torcedor do Atlético não tem o diálogo claro com o clube aqui no canal Eu sempre tento dar voz para todos Para os que eu concordo, para os que eu não concordo Mas obviamente eu não estou me comparando com o clube Não estou botando o canal no mesmo patamar que o clube Só falando que eu me sinto muito confortável de trocar essa ideia com vocês Me sinto capaz de ter esse debate Vocês podem discordar ou concordar comigo Mas a gente vai viver um momento muito especial Nesse final de semana, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro Que acaba sendo um momento de retorno da torcida Depois de muito tempo para a Arena da Baixada Um retorno sofrido Quando eu digo sofrido, teve resistência do clube Conselho votou para que esse retorno não acontecesse Mário Celso Petralha deixa muito claro que não queria que esse retorno acontecesse Pelo menos nos moldes ali da primeira liminar Da primeira objeção ali que a Prefeitura acaba soltando Então no final das contas, todo esse cenário Acho que criou ainda mais uma rusga Numa relação que não é simples Entre Petralha, um grande administrador Um dos grandes responsáveis pelo Atlético Tá onde está, se não o maior responsável Mas também a torcida que acaba sendo o maior patrimônio do clube Atlético Paranaense Então peço para que fique até o final Quero saber a opinião de vocês Deixem aqui nos comentários Sigam o canal A gente acabou de bater 12.600 A gente tem os patrocinadores aqui também Que é muito importante vocês darem uma moral Na tardinha vai passar falando sobre todos Mas, cara, o que eu quero falar para o torcedor do Atlético Que vai na Arena da Baixada no sábado Primeiro de tudo, aproveite Primeiro de tudo, desfrute cada segundo Que você vai ter ao lado desse time Por quê? Porque eu acho que é um time muito subvalorizado Acho que é um time assim que daqui a alguns anos A gente vai entender o real tamanho e o real feito dessa temporada Então, no final das contas Nesse primeiro contato Não sei se vai dar Bahia Não sei se vai dar Atlético Ou não tem no Bola de Cristal Mas a tendência é que o Atlético Ele vença o jogo A tendência é que o Atlético tenha um domínio Em relação a um Bahia muito frágil Então, sei que a vitória Ela condiciona a relação do torcedor Com aquele momento Se o torcedor viu uma vitória Ele vai sair de lá feliz Ele vai sair de lá querendo voltar o mais rápido possível Um empate, uma derrota Já vai ser algo mais frustrante Mas, de verdade, desfrutem Desfrutem um Santos Que é um goleiro que muitos de vocês Já viram no estádio ser muito decisivo E cada vez fica maior Não só para o Atlético Mas para o futebol brasileiro Um medalhista olímpico Um cara responsável por momentos Fundamentais na história do clube Tanto na conquista de 2018 Tanto na conquista de 2019 Tanto na trajetória de 2021 E ano que vem a gente pode estar falando Tanto na conquista de 2021 Porque o Atlético ainda pode conquistar E o Santos precisa ser aproveitado Óbvio que o momento Que a gente vê ali o Bento assumindo gol O Anderson assumindo gol Vai ser maravilhoso também Porque a gente sabe Que tem substitutos à altura Mas a gente está falando de um ídolo A gente está falando de um ídolo E o Santos Ele não vai ser eterno No gol do Atlético Em algum momento ele vai deixar Aquela meta para o próximo E o próximo vai deixar para o próximo Sabe? Uma meta que já teve Flávio Uma meta que já teve Diego Que já teve o Everton Que já teve Caju Sabe? Então no final das contas É um gol muito pesado E o Santos ele eleva muito O tamanho desse nível de goleiros Que o Atlético Vem tendo ao longo da sua história Estou falando de um ídolo, cara Estou falando de um cara muito grande Sabe? Aproveita o esquema de três zagueiros Que muitos rebatem Mas acaba sendo histórico Para o Furacão Histórico por 2001 Histórico por 2004 Histórico por 2005 Histórico por 2021 também Que eu já acho que seja uma temporada Que entrou nesse rol Das principais temporadas do clube Desfrute a liderança E o outro ídolo Que é o Thiago Helena Um jogador assim Surreal De importante na história do clube Um líder Um cara capaz de orientar Repotencializar Todo mundo que joga do lado dele Desfrutem o Zé Ivaldo Se consolidando Um Zé que subiu muito novo Um Zé que foi muito questionado Mas um Zé que amadurece Um Zé que com 24 anos Pode ser um dos maiores vencedores Da história do clube Um Zé que promete chegar aos 29 Muito mais pronto Talvez possa ser um dos grandes zagueiros Da história do clube atlético paralense Da mesma maneira que o Façom O Façom não tem história do Zé Ivaldo Mas o Façom é um cara de muita qualidade Muita qualidade Mesmo E eu espero que tenha uma vida longa aqui Ou que daqui a pouco a gente esteja vendo Uma liga dos campeões E relembro Esse cara aí foi campeão da Sul-Americana com a gente Esse cara aí eliminou o Flamengo com a gente Esse cara aí fez aquela campanha Do Campeonato Brasileiro Da mesma maneira que a gente tem orgulho De falar de um Fernandinho no Manchester City De um Alexandro De um Neto De um Otávio De um Hernani Gente, hoje o Atlético É o time que mais revelou os jogadores Para a Liga dos Campeões Obviamente os jogadores brasileiros Bruno, Renan Então no final das contas É um peso muito grande Eu tenho certeza que o Façom Pode tranquilamente estar nessa lista Sabe? Então desfrute Aproveite esse momento Vocês estão vendo jogadores Notáveis na história do clube Como fala no FM Como fala no FIFA Jogadores notáveis Então É a dica que eu dou Sabe? Desfrute o Abner Desfrute o Abner O Abner é craque Eu não falo aqui por falar O Abner tem Todos Conceitos Todos os índices De um grande jogador É outro que a gente vai estar vendo Em Liga dos Campeões Esse aí É um dos meus grandes sonhos Ver Ver De perto No estádio Que eu vou realizar Lá no Uruguai Se Deus quiser Sabe? Não sei se vai estar com condição de jogo Mas de qualquer maneira É a dica que eu É a dica que eu passo para vocês Se não for nesse Nos próximos Sabe? Mas desfruta Desfrutem também de um Nicolas Um jogador formado pelo clube Desfrutem de um Eric Que pode ser outro Gigante na história do Atlético Tem tudo para ter uma história Muito Muito bonita aqui Desfrutem De um Richard Jogador extremamente raçudo Mais um jogador que o Atlético É capaz de evoluir De pegar um jogador Num patamar X E devolver Num patamar Y Desfrutem de um Terence Esse encontro aí Vai ser especial demais Esse encontro aí Vai ser especial demais A torcida do Atlético Com o rei Com o rei Davi Sabe? O Terence Ele só mostrou Sua carta de entrada Vai ter muito mais temporários Muito mais gols Muito mais jogos decisivos Cada vez de mais Vai virar esse protagonista Então desfrutem Desfrutem o Bissoli Atacante de potencial Que pode virar outro grande jogador Sabe? Capacidade de finalização Leitura de jogo Inteligência Desfrutem Nicão Talvez os últimos momentos E esse eu indico pra vocês Desfrutem 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 Aproveitem Curtem Gritem pelo Nicão Levem faixa pro Nicão Peçam pro Nicão ficar Sabe? Vai ser fundamental Esse Vai ser fundamental Esse apoio Vai ser fundamental Essa Esses últimos momentos Que podem se estender Obviamente podem Mas a torcida do Atlético Pode ter um Santos Por mais tempo Pode ter um Thiago Heleno Por mais tempo E o Nicão É um personagem Que Na teoria Tá prestes a sair Mas que No final das contas Torço muito Pela permanência dele Então desfrutem 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 Do banco de reservas A possibilidade De entrada De um Pedro Rocha Um jogador Que tá Ficando marcado Por ser um talismã Talismã Pedro Rocha Desfrutem Também Os jogadores jovens Kelvin Que pode acabar entrando Desfrutem Jada Que pode acabar entrando Senhor Leo Cittadini Como é que cresce Nos momentos decisivos Então esse elenco Tem muito valor Esse elenco Tem muito 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 valor Mas muito valor mesmo Se tá no hino Lá a frase Conhecemos seu valor Eu acho que Esse encontro Com a torcida Vai ser o momento Da gente ver Um Atlético Muito mais maduro Do que a gente Viu ao longo Da temporada Mas um Atlético Que tá começando Novas histórias Também Como vai ser importante O apoio da torcida Do Atlético Pra Alberto Valentim Como vai ser importante O apoio da torcida Do Atlético Pra Bruno Lazzarone E principalmente Se você não quer Apoiar Faz parte Você tem todo o direito Mas entenda A situação Do Marcinho É o que eu peço Pra vocês Compreenda Se bote no lugar dele Fez uma cagada A justiça Tá resolvendo A cagada Que ele fez Sabe Não sei nem se dá Pra chamar de cagada O erro Imensurável Todo meu sentimento A família Das vítimas Mas a vida Desse garoto Ela precisa Continuar de alguma maneira Que a punição Venha da maneira Mais severa possível Não sei se é sendo preso Não sei se é pagando Uma quantia Não estudei direito Mas Não criem Esse clima maravilhoso De retorno Pra um Pra um clima ruim De alguém Que tá defendendo Nossa camisa E vem defendendo Muito bem Sabe Eu não acho Que jogar bem Contemporize Tudo que o Marcinho Fez Mas eu também acho Que não tem Muita coisa Pra se fazer A partir de agora E se tem alguém Que não tem Nada pra fazer A torcida do Atlético O delegado do caso O juiz do caso Aí é com ele Sabe Então esse é só Meus dois primeiros Conselhos Desfrute Cuidado E principalmente Apoie Apoie É complicado Em alguns momentos Às vezes dá vontade De xingar Às vezes dá vontade De mandar aquele jogador Pra aquele lugar Mas apoie Apoie é mais gostoso Apoiar é mais saboroso Saber que você Fez parte Daquela vitória E quando você Tá apoiando Você realmente Fez parte Daquela vitória Queira você Ou não Sabe Então ajude o Atlético Subir mais Nesse campeonato brasileiro Voltar Pra um G6 Sabe Desfrute Você Vocês viveram Tantas coisas Complicadas Com o furacão Cara 2008 2007 2011 É o momento De desfrutar Nem sempre Vai ser tão belo Nem sempre Vai ser tão Convincente Mas sempre Vai ser competitivo E esse Atlético Sempre é Competitivo Sabe Isso aí Vocês Não tenham A menor dúvida Eu Pagaria Tudo que eu Pudesse Pra estar na arena Mas já tem As despesas Do Uruguai Vamos tentar fazer A melhor cobertura Possível Aqui Do jogo Mostrando as imagens Da torcida E tudo mais Conto com todos Que não vão ao jogo Aqui comigo No sábado Mas de qualquer maneira De qualquer maneira O que eu Quero ver É o torcedor do Atlético Feliz Quero ver o torcedor Do Atlético Se sentindo respeitado Se sentindo valorizado E esse retorno Pra arena É o primeiro passo Essa conversa Com o clube Ela pode melhorar Muito mais Mas está na hora Também De deixar o orgulho Um pouquinho de lado E entender O ponto que o clube Está na temporada O clube está Próximo De uma zona Muito importante Do brasileiro O clube está Quatro jogos Do título Da Copa do Brasil Independente É um fato Está quatro jogos Do título Da Copa do Brasil Está uma vitória Do título Da Sul-Americana Então no final das contas Convido a todos A Curtirem esse momento juntos É o momento De relaxar É o momento De respirar fundo E deixar os jogadores Preocupados Os jogadores Tendo que correr Os jogadores Tendo que se dedicar A torcida do Atlético Pelo menos nesse sábado É pra Sentir aquele ar De novo Da arena Aquela sensação De estar entrando Na arena novamente E a partir daí Você criar um cenário De No mínimo Tranquilidade Beleza? Tamo junto a nós Meu povo